Nunca fui chupada, nunca fui mamada Mas na celaida Nunca fui boneca Nunca fui peteca Não sei lá minha caminada Nunca fui chupada Nunca fui mamada Mas na celaida Nunca fui boneca Nunca fui peteca Mas na celaida E pra mim naia, é pra mim naia, é pra mim naia É mec, mec, caspiraia,"merc, mec, caspiraia intimacy Hoje eu vou foder na onda da maconha years treino da fé hoje eu vou foder na onda da maconha backstory da morte da roba Se acabar mané... o beat não irá bater agora! Mais de 5, 1, 3, 2, 1 Mec, mec, caspeanha, mec, mec, caspeanha Hoje eu vou fuder na onda da macronha Mec, mec, caspeanha, mec, mec, caspeanha Hoje eu vou fuder na onda da macronha Fica, suarforma Se a calma mané, o beat não irá bater agora, mas isso sim, em 3, 2...